Bom, vou continuar o vídeo do Truxton e eu vou carregar aqui da onde eu parei e é isso aí. É ruim parar assim no meio do vídeo, passam algumas semanas se eu não me engano. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Essa última parte da bomba dá pra ir muito longe, é que eu perdi muita vida. Eu lembro que uma vez eu consegui ir bastante longe, eu cheguei até a sétima fase. Não! Deu merda, usa bomba. É, eu fui burro. Essa é a palavra. Não. Associação Paz Não. Ah, caralho, não sei de merda. Dá um clique aí pra mim, por favor. Do direito. Ah. Ah, poxa, tá com tanta bomba, tanto perda. Quando eu gravo, não tem as áreas assim. E as áreas, porque tem uma asa muito grande. Mas eu acho que eu consegui chegar até a fase 7, eu tenho os continuos, vocês vão ver uns lixos, que não são lixos, são pedras, que chamam de lixos. Os jogos do Mega Drive são muito rápidos, 60 FPS e uma velocidade absurda. Então, nesse jogo aqui, se você realmente der mole, é morte. E a fase 4. Olha isso. Porque tá difícil. Nessa fase aqui, você precisa ter um poderzinho pra dar uma brincadeira. E eu tô muito lento. Ah, droga! É, o primeiro game ovo, eu tenho dois... Eu tenho seis fontes mesmo. Ah, vai dar pra... Chegar em algum lugar. Eu não posso... Eu não posso morrer de bobeira, né? Se eu evitar as mortes, gente... Eu não consigo me manter bem no jogo, né? É difícil de ver o cheiro quando você tá com esse raio... Na tela, e esse fundo verde, ele meio que encobre. Eu vou tentar segurar com esses... Com esse tiro, com essa bomba. Isso, galera. Ah, besteira. Até... Ah, não! Como... Ah! Como que eu fiz isso, cara? Tem várias chances de você se recuperar nesse jogo. É... É um jogo equilibrado. Ele é difícil, mas... Ele, pelo menos, te dá as chances. Porque tem jogo de nada que não é equilibrado. Ah, droga! Ah, não! Meu... Cara, eu apertei o bem, mas... Eu tava muito rápido. Poxa, cara. Poxa. Tô chateado. Que eu tô dando nubada. Que eu tô dando nubada. Cara, qual o problema? Dedos rápidos. Cara, eu vou contar pra vocês que eu passei isso aqui sem perder nenhuma vida. Vocês não acreditam. Mas tem que vir no embalo. Senão... Se não vir no embalo sábado à noite, você não consegue. Agora, agora é complicado demais. Ai, agora... Agora ferrou. Começou a rir essas porra, né? Agora... Agora... Agora tá muito complicado pra mim. Tipo... Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que... Vou ter que ficar usando bomba. É um saco. Tem que fazer isso. Daqui a pouco vai cair. Boa. Se tivesse um tiro mais forte, tá tranquilo. E eu só tô com uma bomba. Já era, praticamente. Sem velocidade, sem bomba. É bem difícil. Vou falar a verdade. É difícil. Olha isso. Vamos lá. 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 A musiquinha dessa fase é bem feita. Esse jogo no geral tem uma trilha sonora boa. Olha quem é movido. Droga, 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 droga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 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 É difícil. Não posso fazer cagada aqui. Não posso. Poxa. Não posso. Eu vou sair do ouvido. Aqui tem um bom. Tem 12 1 2 2 também aqui vai vir três por isso eu tô aqui também dá para pegar bomba vários lugares da bomba e o bom daqui é que vai vir um garfo um de cada lado e isso e só muito rápido você tá muito rápido é muito difícil controlar a velocidade da nave ainda mais se você usou um controle analógico caramba fica uma velocidade assim absurdamente o problema quando eles vêm de baixo pior para mim ae-a-a-a-a e o jogo é traiçoeira esse jogo fazendo bastante pausa aqui eu tô tendo Posseira, não sei se acontece muito, isso acontece muito regularmente comigo. Droga, olha isso, cara. É ridículo. Muito rápido. Também tiro de um jeito assim. Deixa eu pular. Eu travo junto com a bomba. Isso é uma das dificuldades de você ser um homem. Não sei se você consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo falar e jogar. Eu sei quando eu tô gravando a minha... A minha... Como que eu vou dizer assim? O meu rendimento, né, viu? Droga. Eu tô no bando demais. No bando demais. No bando, no bando, no bando, no bando demais. Droga, me esqueceu. Cara, dá pra zerar esse jogo e dá pra ser bem melhor do que eu tô sendo. Dá. Tá. Olha isso. Essas coisas atrás de mim. Eles dão um tiro rápido, cara. Eles têm uma formação aqui nessa fase. Que... Olha, ele deu uma vida. As vidas são bem-vindas, né, nesse jogo. Porque... Porque... Droga. Eu tenho uma hora que vai vir pra cima de mim, mas eu não lembro. Pobre o céu, olha. Acho que agora. Ah, não dá. Ah, sem bomba. É difícil. Acho que eu passei. Passei. Me passaram por piedade. Tô na fase 5. Sempre muda de trilha sonora. Mais fácil. Pra começar a chover, lixo. Eu falava que era lixo quando era pequeno. Mas são esteroides, né, pedras. Então, cuidado. Droga. Não queria assistir. Também não queria assistir. Oh! Tu fica tão rápido que é difícil no digital. Até que... Até que tu consegue controlar legal. Mas no analógico, caramba, ele dá uma... Ele dá um dash de um lado do outro da tela que eu não sei nem se é possível fazer isso no... No videogame. Muito rápido. Aí começa a vir inimigos mais fortes. A mocha... Eu apertei o B, cara. Eu tenho... Eu tenho um delay... Real. Caramba. Acho que eu tô... Não. Eu tô fazendo demais. É, eu já tô fadado a... A não ir muito longe nesse jogo. Quando tu volta... Sem a velocidade, É, eu não reconvolver. Lixos. Que eu chamava de lixo quando era pequeno. E... É. Essa parte é muito chata. Se você tá sem... Sem os upgrades. Se você não tá fortinho. Tem um tiro bom. Essa parte aqui vai ser... Praticamente o fim. Você até sai daqui se você for muito... Pro. Não tem um Pro. Você tem que gravar o que... A fase vai oferecer. Ah, apertei o botão errado. Pronto, eu tô com dois continuos. E... É, não vai dar pra ir muito longe com isso. Até posso conseguir zerar. É uma questão de sorte. Mas agora eu vi uma parte horrível do jogo. E... Eu tô... Caramba, tá... Alguma coisa... Hoje tá... Tá brabo. Preciso me concentrar. Tá vendo? O tiro dos inimigos é um azul. Um azul que você não enxerga. Não sei se vocês conseguiram ver. Provavelmente não. Eu consegui ver que eu já tô ligado. Na missão. Mas... Cara... Esse cenário... Ele é um cenário... Ele foi criado totalmente de propósito. Pra confundir você. Porque você fica perdido. O inimigo vem de cima. Vem do lado. Vem do outro. Vem cá. Você tem que usar a bomba. Saber usar a bomba aqui... É vital. Bomba vai se prolongar a sua vida. E fazer você... Cozer em mais longe. Enfim. Então... O timing da bomba... É... Essencial. E tem uma jogada também... Com umas pedras. Você tem que... Como isso eu vou ter que... Um timing. Impressionante. Esses inimigos que vem de trás... São os piores. Essa parte que vai vir agora é muito chata. É muito chata mesmo. Tem que esperar o terceiro. Droga! Porque você não vai ficar sem bomba. E acabar morrendo do mesmo jeito. Os três eu... Com a bomba eu faço macetinho. Se não fosse esse macetinho da bomba... Esse jogo... Vai ser um dos jogos mais difíceis... Sei lá. Sempre. Porque... Porque a bomba não tira muita vida dele. Se você usar de três nada... Quase que eu morri. Bomba é roubada. Esse macetinho é necessário nesse jogo. Cara... Se eu não tivesse dado tanto molho no começo. Olha isso. Muito lixo. Acho que é o último. Continui. E... Vamos que vamos. É legal. Esse jogo é um jogo não tão famoso. Eu tive o cartucho. E... Puts. Eu adorava jogar esse jogo. Tava quase passando. E se tu ficar morrendo na sequência... Tu volta mais. Isso é o ruim desse jogo. Oh. Não. 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 Eu tô passando... Passeio... O que é 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 o que aqui vai ter um macete com macete vai vir os tanques nesses trilhos principal que o macete fica aqui isso não vai ser atingido, sem medo pelo menos vou dar uma dica útil para vocês e talvez eu zero, por não entender o que pareça, não sei porque ainda tem bastante chefezinho mas eu tenho chance não droga cara eu tô com umas irritações me atrapalhando no jogo agora que ferrou ai ferrou, ai ferrou, tem como fazer milagre o caraca cc o 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 ac ai é complicado, não tem muita saída eu apertei eu apertei é isso aí espero que vocês tenham gostado e até